Tua família não tem que acreditar em você, minha família não acreditava em mim. Você viu meu irmão falando que vieram me pedir desculpas, que eles realmente não acreditavam em mim. E eu falo, né? Imagina eu que ainda por cima eu preciso viajar, que é a minha única forma de sustentar os meus filhos e eu preciso palestrar Brasil afora. Mas se eu palestrar Brasil afora, com quem meus filhos ficam? Meus filhos ficavam com estranhos, com babá que eu conheci no dia, um dia antes. Eu precisava confiar aquilo, porque era a única forma de sobrevivência que eu tinha. Então, na verdade, ninguém tem que acreditar em você. Ninguém precisa acreditar em você. Você não tem que... Ninguém precisa. Porque essa é a desculpa. Ah, mas ninguém acredita em mim. E daí? Quem disse que alguém tem que acreditar em você? Essa é a desculpa. Você acredita que ninguém acredita... Você acredita que pra ser alguém, alguém tem que acreditar em você? Acredito. Então é crença. E é pior ainda, além de ser crença, todo o teu poder. Você não tem poder nenhum. Você é vítima. O teu poder, o 100% de responsabilidade sobre a tua vida, foi colocado na mão do outro. Que você acredita que você tem que ser validada por essa pessoa pra poder ser alguém. Você não tem que ser validada por ninguém. Apenas por você. Eu era a única pessoa que acreditava em mim. E eu fazia, porque eu sabia que ia dar certo. Ah, eu tinha dúvidas? Acordava pra quê? Meu Deus, não é? E claro que sim, até hoje. Tem dias que... Será que eu nasci pra fazer isso mesmo? Será que eu tô no lugar errado? Lógico que sim. Porque isso é inerente à vida humana. A Elaine acorda todos os dias tendo certeza que esse é o meu propósito de vida, que eu estou no lugar certo? Lógico que não. E é isso que torna a vida incrível. Quando eu questiono, eu pergunto, ok, o que você vai fazer além disso? Nada. Eu amo isso. O que você faria se você não fizer isso? Nada. Eu amo isso. Se você não ganhasse mais um tostão, você continuaria fazendo isso? Continuaria. Eu amo isso. E isso me traz de volta. Que é isso que eu nasci pra fazer. Aí, ok. Me estressei. Acordei de novo de manhã. Será que eu nasci pra fazer isso? Aí a Elaine pergunta, o que você faria se você não fizer isso? Eu faria isso. E assim é a vida. Essa é a parte mais incrível do mundo. Eu costumo dizer o seguinte. Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe qual é o teu propósito? Eu sou o propósito de todo mundo. Por isso que eu sou uma treinadora. E por isso que eu posso dizer que eu sou a melhor treinadora do mundo naquilo que eu faço. Porque essa é a minha crença. Ah, todas as crenças são negativas? De jeito nenhum. Se você não tiver crenças positivas, você não vai pra frente. Qual a minha crença positiva? Elaine, você realmente acredita que você é a melhor do mundo naquilo que você faz? Mas acredito. Yes. Tudo vai dar certo. É isso. As crenças. Crenças que te movem. Se você não tiver uma crença de sucesso, fortalecedora, você não sai do lugar. Então, na verdade, na verdade, você apenas transmuta e transforma as suas crenças negativas em limitadoras. Não é que você vai eliminar e cancelar as suas crenças. Ai, aqui você vai cancelar as suas crenças. Crenças é metáfora. É uma linguagem adequada para falar. Para as pessoas leigas que não entendem o que a gente está falando. Você fala assim, ó. Você vai transmutar as crenças. O que você entendeu? Bulufas de nada. Né? Então, eu tenho que dizer. Você vai cancelar as crenças. Você vai apagar as suas crenças. Isso é verdade? Não. Isso não existe. Isso não existe. Não existe como apagar e cancelar uma crença. Você consegue cancelar uma emoção negativa? Apagar uma tristeza? Uma escassez? Não. Mas as pessoas lá fora falam isso. Porque é a linguagem mais adequada para os leigos. E depois a gente explica. Vem comigo que no caminho eu te explico. Existe uma lógica que é o seguinte. Eu te vendo aquilo que você quer. O que você quer? X, X, X. E eu te entrego o que você precisa. Agora aguenta. Você chegou aqui. Agora você vai ouvir. Agora eu vou te entregar o que você precisa. E aí que tem a transformação. Então só para você entender. Por que você não cancela e não apaga? Porque no universo... Olha como eu sou a melhor treinadora do mundo naquilo que eu faço. Porque no universo nada se destrói. Tudo se transforma. A escassez se transforma em riqueza. A tristeza se transforma em amor. Em alegria. Em confiança. O medo se transforma em coragem. Não é que o medo parou de existir. O medo existe. Ele está ali. Mas a coragem é maior do que o medo. A pobreza, a escassez, a falta, a miserabilidade, a Elaine depressiva, a suicida existe dentro de mim? Lógico. Lógico. Se eu passar hoje. Se eu voltar a vibrar nessa frequência. O que vai acontecer daqui um dia? Nada. Se eu voltar a vibrar na frequência da escassez. Estou com medo de não pagar as contas. Ficar depressiva. Ficar ansiosa. Desequilibrada. O que vai acontecer daqui uma semana com a vida da Elaine? Nada. E se eu continuar vibrando na escassez, na escassez, na tristeza, no ódio, na vingança, na raiva? O que vai acontecer daqui um mês? Nada. Daqui seis meses, eu já vou estar com dificuldade de pagar as minhas contas. Daqui um ano, eu já vou estar falida. Depressiva, tentando me matar novamente. Bingo. Bingo. É isso. E é por isso que as pessoas, elas ficam oscilando. Porque elas não entendem como elas funcionam. Então, num dado momento da minha vida, a escassez estava aqui. E a riqueza estava aqui. Eu não olhava, eu não vibrava, eu não ficava aqui. Eu só olhava pra cá. E isso aqui aumentava, aumentava, aumentava. Quando eu me tornei power mind, quando eu fiz o curso power mind equântico, quando eu aprendi tudo isso, eu comecei a olhar pra cá. E eu comecei a olhar pra cá todos os dias. E por mais que as coisas estivessem ruim, eu dizia, ok, mas o que você quer, Elayne? Eu quero prosperidade. E eu olhava pra cá. E eu vibrava. E eu agradecia. E eu fazia técnicas. E por mais que aqui estava horrível. E por mais que aqui estava difícil. E quanto mais difícil ficava. E quanto mais difícil ficava, eu me perguntava, o que você quer? E era pra cá que eu olhava. O que você precisa? Dinheiro. Então olha pro dinheiro, foca no dinheiro e não nas dívidas. E era pra cá que eu olhava. E ela pra cá que eu olhava. E era pra cá que eu olhava. E era pra cá que eu olhava. E era pra cá que eu olhava. E eu continuava vibrando. E eu continuava estudando. E aí eu fiz aula com a criação. E eu continuava estudando, fazendo técnicas, lendo e books, lendo e books, continuei estudando. E o que aconteceu? A polaridade mudou. E agora eu sou rica. A pobreza está dentro de mim? Lógico. Bem pequenininho. E se eu começar a olhar pra ela? Eu começo a olhar pra ela porque aconteceu uma pandemia. E agora eu me desestruturei. Porque o faturamento baixou. E a pobreza? Ela começou a me infernizar. Eu comecei a perder o equilíbrio, a gratidão. E eu comecei a acordar triste, ansiosa, magoada. A ressentida. Preocupada com as dívidas. Eu comecei a não dar meus 100% pelos alunos. Meus 200% pela transformação deles. Eu comecei a me preocupar com as contas. Com os meus filhos. Passei a ficar triste durante o dia todo. Passei a vibrar na escassez, na falta. Passei a deixar de usufruir daquilo que eu gostava, que me gerava felicidade com medo. Medo de não ter dinheiro. Medo de fracassar. Medo de falir. E o que aconteceu? Fiquei pobre de novo. E a riqueza, a pobreza, tomou conta da minha vida. A riqueza continua dentro de mim? A riqueza que me fez conquistar tudo, continua dentro de mim? Sim. Esperando eu olhar pra cá. Esperando eu focar aqui. Ser grata. As coisas vão estar difíceis. Eu vou estar endividada. Eu vou ter conta pra pagar. Eu vou me perguntar o que você quer. Você quer conta ou dinheiro. Dinheiro, então olha pro dinheiro. Foca no dinheiro. Trabalha atrás do dinheiro. Seja grata. E eu inverti de novo. Pronto. Pronto. Uma voadora quântica, né? Quem te ensinou isso? Por que eu sei disso? Por que eu li isso num livro? Não, gente. Não sai escrito em nenhum livro. Está. Eu aprendi isso em algum treinamento? Não. Eu decodifiquei esse estudo. Eu sou a criadora desse estudo. Eu sou a pioneira nesse estudo. Esse estudo passou pela minha vida. Pelo meu corpo. Pela minha transformação. É por isso que eu sei dar um exemplo desses. É por isso que eu sei criar uma metáfora dessas. E é diante desse treinamento que você está.